A CIDADE NO BRASIL É uma gruta de Xangu, pedras, silêncio. Sentindo no coração um sentimento de gratidão muito grande por estar aqui dentro do jardim dos orixás. Onde nós estamos realizando um sonho que já tem 25 anos, que foi sonhado. Sou pai João de Aruanda, estou aqui manifestado no aparelho mediúnico do Pierre e estou feliz de estar aqui. E o jardim dos orixás é um parque espiritualista, não somente dos orixás, como principalmente de todos os seres existentes no universo, seres do bem. E aqui estamos assim, num alto a 1.200 metros acima do nível do mar, num cerrado maravilhoso, aqui na Serra do Espinhaço. Com muita alegria estamos aqui, já adiantados no nosso trabalho em busca da realização deste sonho. Já temos uma casa onde ela tem o nome de Barquinho de Aruanda, é uma casa geral. Já temos uma casa de feitio para preparar o Santo Daime. Já colhemos muita horta, peixe e estamos trabalhando, plantando verduras, legumes, plantando rainha, jagube. E com o objetivo de poder viver aqui no Jardim Comunidade, em torno da doutrina do Santo Daime, em torno da Umbanda. Aqui dentro do Jardim tem a força de todos os orixás. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, é uma pedreira de Xangô. Muito poderosa, energia muito poderosa de justiça. Aqui dentro do Jardim tem a Cachoeira da Mamãe Oxum, a Cachoeira de São João, onde nós vamos fazer os batismos. Então, tem pedra, tem água. E aqui dentro do Jardim, então, tem umas florestinhas lindas. Então, tem mata, tem Oxóssi, tem caboclo. Fora as lagoas naturais que se formam no círculo do rio, que está Nanã ali, tranquila, dando força para nós. E ainda, onde tem pedra, com certeza aqui tem ferro, tem minério, tem algum muito forte. Tem Emanjá, porque foi Emanjá que deu para nós esse espaço onde está sendo construído o Jardim dos Orixás, para nós servir. Eu sou um servo de Nossa Senhora e, sem fanatismo nenhum, digo que Nossa Senhora, já disse dentro do meu coração, que somos universalistas, que somos uma luz, que somos um. E aí, ao mesmo tempo, como é de Orixá, eu tenho que cuidar das matas. Eu tenho que cuidar das pedreiras, da cachoeira, dos rios, das terras. Eu tenho que proteger as nascentes. Eu tenho que plantar mais árvores. Eu tenho que cuidar de tudo o que é Orixá. Orixá é natureza. Se você tem também esse sonho de viver em comunidade, uma comunidade autossustentável, onde a gente vai produzir nossas hortas todas orgânicas, sem agrotóxicos, sem veneno, sem adubo. Estou trabalhando na terra mesmo. Onde nós vamos ter escola, vamos ter o Rancho do Jardim. O Rancho do Jardim vai ser um lugar onde as famílias vão poder ter aquele espaço para fazer suas confraternizações. E aí eu faço aqui o convite. Quer conhecer? Vem cá nos visitar. Quem sabe tu não é um irmão ou uma irmã que tem esse perfil, tem essa mesma vontade, esse mesmo sonho. E a gente pode unir força aqui e tocar esse projeto junto. Eu estou fazendo um convite, mas com amor no coração, porque eu não estou convidando todo mundo. Nem todo mundo quer viver isso. E aí, então, estou fazendo esse convite, porque eu tenho certeza que tem muitos que querem viver esse sonho. E se quiser vir viver esse sonho aqui junto, nós estamos de coração aberto. Com muita alegria. Quero agradecer a Deus a oportunidade de poder viver esse sonho, Jardim dos Orixás. Muita alegria, muita honra mesmo, aqui de coração aberto. Desejar felicidade, desejar paz, desejar saúde, muita luz. Caminhos abertos. Que Deus abençoe a nós. Muita alegria, muita alegria,